Tá filmando mal na fila da puta De onda vou passar Quem for criado riu Quero ouvir botar Vou te dizer o emitirinho aqui vai ver Várias mulheres lindas Faz o coração bater E vários mano respuns O do prato acento De boné pra trás O bembo de chinelo Ela em Copa Tabana Eu fico tranquilão É na paia na calçada O sol tá muito bom De frente pra lagoa Ou dá pra ver o Cristo Pode crer meu mano O sol tá bonito A mulherada passando pra lá e pra cá Eu tô de óculos escuros Pra elas eu vou olhar De onda E quem for criado riu Quero ouvir Vou te dizer se vir é que vai ver Para mulheres lindas Faz o coração bater E vários mano respuns O do prato acento De boné pra trás O bembo de chinelo Ela em Copa Tabana Eu fico tranquilão É na praia na calçada O sol tá muito bom De frente pra lagoa Ou dá pra ver o Cristo Pode crer meu mano O céu tá bonito A mulherada passando Pra lá e pra cá Eu tô de óculos escuros Pra elas eu vou olhar É nóis que tá porra Não brota não alemão Que daquele modelo é Tchau